Neste vídeo vamos aprender a fazer perfis utilizando a bancada a parte e o fillet. Roda a vinheta. Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vamos utilizar a bancada a parte para poder fazer a modelagem de um perfil em I, só utilizando elementos primitivos. Então vamos dar início aqui na bancada a parte já com o arquivo aberto, novo. Vou adicionar ali um cubo sólido, mudar aqui a vista, seleciono esse cubo e dou as dimensões iniciais aí para esse elemento. Como 250 de comprimento, 50 na largura e 50 na altura. Então nós temos um primeiro elemento que nós vamos fazer recortes com outro cubo. Como que nós vamos fazer isso? Vou adicionar mais um cubo sólido. Esse cubo sólido já traz como dimensões aqui 10x10x10. Aquele cubo padrão que o FreeCAD usa, né? Então nós vamos fazer um recorte onde o comprimento vai ser 250 também. Observa aqui o cubo, ele aparece aqui embaixo, ó. Nós vamos colocar a altura deste elemento aí, como altura não, a largura como 15 e a altura como 30. Porém, como nós vamos fazer um perfil I, eu vou ter que deslocar esse elemento para cima. Se fosse um perfil em T, era só criar um novo aqui e já estava resolvido o problema. Só que é um perfil I e nós vamos ter que fazer o quê? Um deslocamento. E um deslocamento em relação ao eixo Z que está aqui, ó. Então venho aqui na parte de Placement, procurar o eixo Z. E no eixo Z aqui, nesse lado, colocar 10 milímetros. Observe aqui que ele fez o deslocamento. Apply, OK. Está feito o primeiro, a primeira figura. Só que eu vou precisar recortar esse elemento daqui. Como que eu vou fazer? Seleciono o primeiro cubo. Seleciono o segundo cubo. Venho aqui em cortar duas formas. Observe aqui que ele só faz corte em duas formas. Então aqui ele já fez o primeiro recorte. Vou adicionar mais um cubo. Esse cubo também vem nas dimensões padrão do FreeCAD. Vou colocar aqui também 250. Aqui eu vou colocar 15. E aqui também colocar 30. Seria um elemento igual. Porém, o deslocamento deste elemento que eu acabei de criar vai ter que ser em Z e vai ter que ser em Y. Então eu venho aqui em Placement. Vou deslocar em Z 10. Então eu estou subindo esse elemento 10. Observa que ele ocupou a posição do primeiro que nós já havíamos feito. E vou deslocar aqui em Y 40. Só que ele deslocou demais. Então eu vou deslocar 30. 35. É, 35 é o valor correto. Vou dar um Apply. E está feito o segundo. Vou selecionar o primeiro elemento aqui no caso que foi este cara. Vou selecionar o segundo que é este outro cubo. E vou executar mais um corte. Está feito aí um corte. Teve gente perguntando como que fazia Fillet na bancada à parte. E aproveitando este vídeo justamente para poder fazer este daí. Então eu vou mudar aqui a vista para Aramado, Wireframe. Vou até colocar aqui mais próximo para poder enxergar. Eu vou fazer um Fillet neste cara. E um Fillet neste cara. Depois eu vou, posso até colocar outros elementos. Mas só para vocês poderem observar onde nós vamos montar estes Fillets. Então aqui ó, o Fillet da bancada à parte. Chamado de Boleado. Vou fazer um Fillet aqui ó. Aqui ó, a posição do Fillet da bancada à parte. Seria este cara aqui. Já selecionei. Clico aqui. E aí ele vai abrir as arestas aí. Ele já traz a borda 30 como sendo uma aresta para fazer um Fillet. Vou selecionar esta outra aresta, por exemplo. Ele já vem marcando lá, a 32. Vou selecionar esta. Dezesseis. Vou selecionar esta. Quatorze. Esta daqui. Dezenove. Esta outra. Vinte e um. Esta aqui. Vinte e nove. Esta aqui. Vinte e sete. Quer dizer, você pode fazer aí onde você achar melhor. Estou selecionando esta só para poder mostrar como pediram para poder fazer o Fillet na bancada à parte. Vou colocar aqui como sendo dois milímetros de Fillet. Dou um OK. Ele executa o Fillet nesses elementos que eu acabei de selecionar. Mudo novamente para como é, saindo do ar amado. E aí a gente consegue observar como que foi feito o elemento aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative as notificações. Nos sigam nas redes sociais. O prof. Alexandre Snow é o nosso Telegram. E o prof. Alexandre Neves é o Instagram. Até o próximo vídeo. Tchau.